Olha, um casal teve as rodas dos dois carros levadas por criminosos. Vamos girando os nossos repórteres pelo Brasil. Começando pelo nosso correspondente de Brasília, Juliano Cartacho. Onde eles deixaram os carros, Juliano? Bom dia pra você e pro povo amigo aí do DF. Bom dia, Bart. Pra você e pra quem nos acompanha em todo o Brasil, os carros estavam estacionados dentro de casa. Dá só uma olhada, Bart. As imagens vão aparecer daqui a pouquinho. Os criminosos chegaram, olha só, na frente do condomínio onde eles moram e levaram as rodas dos dois carros. Levaram os dois jogos de roda, um prejuízo de aproximadamente 4 mil reais. E não foi a primeira vez que os criminosos visitaram esse casal, viu, Bart? Essa já é a segunda vez em menos de seis meses que o marido tem as rodas do carro levadas. Só nessa rua aí que nós estamos mostrando, que fica em Taguatinga, um dos principais centros comerciais aqui de Brasília, pelo menos 20 motoristas já registraram boletins de ocorrência por furtos de rodas. Nós procuramos a polícia militar, que confirmou que esse é um dos tipos de crimes que mais cresce na região de Taguatinga, apesar do reforço no policiamento feito na área pelo batalhão responsável pela segurança na cidade. Mesmo assim, a polícia orienta que os motoristas comprem aquele parafusozinho, né, Bart, que inibe o antifurto, que inibe a ação dos criminosos. Agora, não era pra ser desse jeito. Era pra deixar o carro em qualquer lugar sem ter medo de voltar e encontrar ele desse jeito. Bate! Apoio